E eu quero dizer pra você que uma flecha antes de ela ir pro alvo, ela precisa ser puxada pra trás E a flecha quando ela tá no arco, que ela é puxada pra trás, ela pensa que ela tá retrocedendo A grande verdade é que ela está avançando Se o Senhor tem pedido pra você retroceder em algumas coisas Eu quero liberar uma palavra sobre você, isso é avanço de Deus Uma palavra pra essa manhã e eu queria que essa palavra atingisse o seu coração Esse tema é tão lindo, sobre estações E uma das coisas que eu percebo no Senhor é que Ele se move através de estações na nossa vida E uma das coisas que eu mais admiro em mulheres É as mulheres que sabem andar na sua estação As mulheres que sabem andar de maneira apropriada na sua estação Elas não só andam de maneira apropriada nas suas estações Mas elas têm o mantimento necessário pra cada estação E nós estamos vivendo um tempo no Brasil como nunca outro Um tempo de treinamento Eu lembro que em 2020, no ano de 2020 No momento da pandemia Eu tive um tempo com o Senhor de oração Eu quero dizer pra você que momentos de crise são momentos que nos convidam a estar a sós com o Senhor Pra receber direções específicas no momento da crise Eu quero dizer que o momento da crise não veio pra te matar Ele veio pra te fortalecer e te promover Sabe, o gigante Golias não veio somente pra desafiar o povo de Israel Mas pra conferir uma autoridade a Davi e promover Davi na sua nação Momentos de crise são verdadeiras promoções do alto Enquanto alguns estão desesperados, outros já estão se alinhando nas fileiras do exército de Deus E eu lembro que na pandemia eu tive uma visão muito clara de um exército de mulheres Um exército alinhado de mulheres E eu falei, Deus, o que é isso, Senhor? Eu estou convocando um exército Eu estou chamando um exército de mulheres E eu falei, Senhor, como que vai ser feita essa convocação? Eu lembro que enquanto eu orava Eu via cartas sendo colocadas debaixo da porta Convocando pessoas, convocando mulheres Hoje eu entendo que essas cartas são ministrações Ministrações que te alcançaram no YouTube Livros que você leu Verdadeiras cartas do céu te convocando pra esse tempo E eu falei, Senhor, mas como que é um exército? Eu falei, uau, o Senhor está chamando Eu esqueci E eu não sabia Que um exército pra ser convocado Primeiro, ele precisa passar por um treinamento Eu acredito que nesses últimos quatro anos Pós pandemia Que nós estamos vivendo Nós como igreja estamos vivendo um tempo de muito treinamento E de amadurecimento Ontem, enquanto eu orava Por essa conferência Por essa imersão nesse dia O Senhor me mostrava claramente Esther E eu dizia, Senhor, por que o Senhor está mostrando Tanta Esther nessa última semana? Porque a Esther Precisou ser treinada pra ocupar Um lugar que Deus já tinha desenhado pra ela Existem mulheres que estão aqui O Senhor já desenhou um lugar pra você Ele já estabeleceu Mas você precisa ser treinada Sabe qual é a principal característica das mulheres Que Deus vai usar nos últimos tempos? Elas são ensináveis Coração pastoreável, ensinável Por isso que você está vendo Tanto estudo bíblico de mulheres Nunca se viu tantas mulheres dentro dos lares Reunindo em poucas Nos prédios Pra estudar livros Pra fazer grupos Alguém já leu aí o Mulheres Enraizadas? Foi o segundo livro que eu escrevi Enquanto eu escrevi esse livro Deus falou assim comigo Filha Esse livro é uma ferramenta Para as mulheres no Brasil Vai ferramentar muitas mulheres Que já carregam uma unção Já carregam um chamado Mas tem vergonha de ministrar Tem vergonha de se mover Elas vão se encorajar Elas vão chamar as vizinhas As amigas Elas vão começar A serem treinadas Pra ministrar Eu sei que muitos lugares Estudaram esse livro Fizerem leitura Fizerem leituras juntas Deus está nos treinando Pra algo muito maior Nós mesmos Alguns anos atrás No Brasil Isso aqui era praticamente impossível Uma conferência Um ginásio Completamente repleto De mulheres Apaixonadas Famintas Pela presença de Deus É um tempo de treinamento Como nunca antes Nós estamos vivendo Esse tempo Nós temos quantas pastoras Aqui Que pastoreiam igrejas Levanta sua mão Bem alto Isso Você que é líder Também do ministério De mulheres Levanta sua mão Isso Você que é auxiliar Você que ajuda Lá na sua igreja Levanta a mão Bem alto Isso Deus está capacitando Você nesses dias Se prepare Pra treinamentos Do céu Que são do alto Agora Quem aqui Que não é pastora Que ainda não está Ativamente no chamado Mas que sabe Que o Senhor chamou você Pra cuidar de mulheres O ministério de mulheres Queima no seu coração Levanta a mão Bem alto Levanta a mão Isso O Senhor está ungindo você Nessa manhã Ungindo você Nessa manhã Tirando todo o medo Todo o medo Agora É trocado por uma ousadia Que vem do Espírito Santo Sobre você Eu declaro um som Em favor do alto Sobre a sua vida Aleluia E de tantas estações Que nós possamos Atravessar Com o Senhor Nós estamos vivendo Uma estação agora De estabelecimento Como nunca antes Você vai ver A igreja brasileira A igreja brasileira Se estabelecendo Em lugares Novos Ano passado A gente fez Uma conferência Lá no sul Em setembro E o Senhor Esté foi chamada Para fazer algo Que eu te convidei Sendo de extraordinário Se você soubesse Que você já vive Que você já vive O extraordinário De Deus Quando você Lava a sua roupa Lava a roupa Dos seus filhos Quando você tem Uma máquina De lavar cheia Às vezes a gente fala Meu Deus Até quando? Primeiro a gente tem Que agradecer Ao homem Que criou A máquina De lavar roupa A pessoa que criou Essa máquina Ela foi muito usada Por Deus Mas quantas vezes Nós reclamamos Daquilo que é privilégio Uma máquina Cheia de roupa suja Significa que você Tem uma família Que você tem Filhos saudáveis Que você tem Uma casa Para cuidar E isso é Extraordinário É extraordinário Vou dizer uma coisa Para você Sabe o que é luxo? Luxo não é Ter uma bolsa cara Luxo não é Fazer grandes viagens Em lugares maravilhosos Luxo É ter manhã calma E acordar um pouco mais cedo E ter uma manhã calma Tomar um café da manhã calma Isso é luxo Luxo É comer sem pressa É ter uma vida bem organizada É comer sem pressa Sem correria Luxo É ter uma noite bem dormida Um descanso do Senhor Luxo É ter quem nós amamos por perto Isso é luxo Você tem quem você ama por perto Luxo É estar presente Eu digo que o chamado chama É maravilhoso estar aqui Mas eu gostaria muito de hoje Estar na minha casa Com as minhas filhas Se você pode fazer isso hoje Quando você chegar em casa Abraça seu marido Abraça suas filhas Seus filhos Isso é Extraordinário Mas Eu quero dizer que nós estamos passando por um tempo de estabelecimento E eu queria que você abrisse 2 Samuel 2 Segunda Samuel 2 Estão pedindo para pagá-los Estão pedindo para pagá-los É isso? Essa aqui? Essa lá? Ó Glória a Deus Vamos ler juntas aqui Segunda Samuel 2 E sucedeu E sucedeu Que depois disso Que Davi consultou o Senhor Dizendo Subirei a alguma das cidades de Judá E disse-lhe o Senhor Sobe E disse Davi Para onde subirei? E Davi E o Senhor disse Para Hebron Até aqui Eu quero trazer o primeiro segredo no tempo do estabelecimento Que existem tempos que Deus nos prepara Mas existem momentos que Deus nos estabelece E por muitos anos Eu lembro que eu aprendi a lidar muito bem com o treinamento Eu sabia lidar com a escassez Eu sabia lidar com o momento difícil Mas às vezes a gente não está preparada Para viver a abundância do Senhor Para ser estabelecido Para aquele dia Aquilo que a gente tanto orou Aquilo que a gente tanto buscou Vai acontecer Eu quero dizer As promessas do Senhor Para a sua vida não morreram Algumas pessoas que estão aqui Estão vivendo um tempo de Verem as promessas dormirem Mas na hora certa Assim como o Senhor lembrou de Ana A palavra diz muito claro E o Senhor Se lembrou de Ana O Senhor nunca esqueceu de Ana Mas teve um dia que o Senhor falou Eu vou me lembrar dela Das promessas que eu tenho sobre ela Então se você está vivendo esse tempo Pode ter certeza Mas uma das coisas que Nós precisamos aprender No tempo que o Senhor começa a estabelecer E Ele vai estabelecer coisas na sua vida Ele vai responder orações Ele vai trazer graça e favor do alto É que você consulte ao Senhor E você pergunte ao Senhor Senhor eu devo ir Senhor eu devo fazer Eu digo para vocês que Que a minha era mais fácil Fazer essa pergunta antes Eu não tinha tantos convites A minha vida não era tão agitada Eu era só uma dona de casa Cuidando da família Uma pastora auxiliar do meu marido Era tão mais fácil Eu tomar essa atitude De perguntar Mas hoje Diante de tantos convites Diante de um tempo de estabelecimento É sabedoria da minha parte Para tudo que eu estou fazendo E perguntar Senhor eu devo estar lá Senhor eu devo ir lá Quando você pergunta Para o Senhor As direções Que Ele precisa te dar Você Começa a ser mais pontual Deixa eu falar para você Deus está tirando Da sua mão a metralhadora Escute mulheres O que eu estou falando para você Nesses dias Deus está tirando a metralhadora Da sua mão São mulheres com metralhadoras Vão metralhando tudo Sem alvo Vão falando demais Falando o que não é para falar Uma metralhadora Quando ela não está bem Meu marido foi militar Por 20 anos Quando ela não está bem Segura ali Pelo soldado Ela pode até Causar mais danos Do que o alvo Que ela Foi planejado O Senhor está tirando De você uma metralhadora E Ele está chamando As snipers Do reino de Deus As mulheres As mulheres Que com um tiro só Resolvem toda uma situação Elas são estrategistas Elas têm uma visão Elas estão posicionadas Nos lugares estratégicos Eu não sei se você já viu O sniper Os snipers trabalhando Mas eles são posicionados Em lugares que ninguém vê Talvez você Ninguém te vê Mas os céus te olham Como uma poderosa Sniper de Deus Uma mulher pontual Para esses dias Aquilo que você fala Tem peso O Senhor te leva a lugar E se você Destrava aquele lugar Porque você É uma sniper De Deus Eu li uma vez Um livro do Rick Joyner E ele dizia Que nos Estados Unidos Tem um comando Delta E o comando Delta É um comando A parte do exército Eles comem coisas diferentes Eles se vestem diferentes Eles têm um treinamento diferente Mas momentos de maior tensão O comando Delta é acionado Aí eu cheguei para o meu marido Depois que eu li esse livro Eu falei Temo No exército brasileiro Também tem Esse comando Essa força especial Que não aparece Mas momentos de grande tensão São homens altamente treinados E ele falou Tem E eu falei E como é que é a farda deles? Não, eles andam A paisana Eles não tem farda Eu falei Como assim? Porque a gente vê os generais Com todos aqueles Sabe? Aqueles Bótons Que na verdade São todas as divisas Que eles têm Tantos os sargentos E coronéis Parece ter uma árvore de Natal Algum deles Tudo pendurado E quanto mais Mais prestígio E eu falei Mas eles não usam não É que a boina deles Tem uma cor Diferenciada E quando todo mundo Olha para aquela boina Olha para eles Já sabem quem eles são Eles são o topo de linha O topo da linha Eles foram altamente treinados Para lugares difíceis E eu quero dizer uma coisa Para você Deus está chamando Uma força especial No Brasil Deus está levantando Snipers no Brasil Deus está levantando Mulheres que tem Um tiro pontual No Brasil Que tem uma palavra Certeira Que pega as escrituras E de repente Uma revelação do alto Abraça essa mulher E ela começa a caminhar Com uma revelação Eu te abençoo Para que você seja Uma mulher profunda Nas escrituras Uma mulher que consulte Ao Senhor Senhor eu devo fazer isso Senhor eu posso fazer isso Davi Estava num período De estabelecimento Saúl já tinha morrido E ele pergunta Senhor eu devo descer A Hebron E eu quero dizer Para você Que duas coisas Encontramos em Hebron Estabelecimento E amadurecimento Em Hebron Davi provou A Deus A sua palavra Em Hebron Davi provou Para Deus Que a palavra de Deus Estava acima Das realizações Vai chegar uma hora Que o Senhor Vai te convidar A você fazer Uma escolha Ele Ou as promessas Quando Deus pediu Isaac Para Abraão Não era Isaac Que Deus queria Deus queria Abraão Ele só pediu Isaac Para saber O que tinha No coração De Abraão Tem coisas Que Deus vai pedir Para você Que ele quer saber O que está No seu coração Eu lembro Eu lembro Do ano De 2007 Eu tinha recebido Muitas palavras Proféticas E glória a Deus Por todas elas Mas eu lembro De pensar Os pagês Que algumas delas Os profetas Tinham Se emocionado Eu falei Nossa que profeta Emocionado Olha o que ele falou E as palavras Proféticas Apontavam Para o destino Que eu vivo Hoje Mas eu era Uma dona de casa Com uma filha Pequena no braço E em 2007 Eu recebi Uma palavra De uma mulher Ela disse assim Para mim Olha Vai chegar o dia Que O Senhor Vai te levantar De uma forma Que você ainda Não tem noção Mas Chegou a hora De começar Esse processo É esse ano O ano 2007 Foi muito marcante E eu lembro Que eu Eu falei Então é agora É agora Que as coisas Vão começar A acontecer Em janeiro De 2007 Eu estou orando E o Senhor Fala assim Para mim Você me ama Eu falei Claro que eu te amo Mais que tudo Glória a Deus Apagou as luzes Desespero Eu falei Senhor Eu te amo Mais que tudo Me ama Amo Nós já pastoreávamos Uma igreja E o Senhor Falou assim Para mim Então eu quero Que você Largue tudo Por um ano Eu quero Que você Deixe as plataformas Ministério Eu quero Que você Deixe tudo Por um ano Eu falei Senhor Mas como é Que eu vou Deixar meu marido Sozinho Como é Que eu vou E o que Que eu vou Fazer da minha Vida Você vai Para dentro Da sua casa Organizar Sua casa Que está Desorganizada Aí eu disse Não só pode Ser o diabo Falando isso Para mim Não era Era Deus Naquele dia Naquele dia A noite O Senhor Confirmou a palavra E eu falei Mas meu marido Vai sofrer muito Ele não vai entender Ele vai ficar arrasado Quando eu dizer Para ele E eu chamei Ele e falei Helmo É o seguinte O Senhor Me pediu um ano Um ano Gente Apaga a luz Para elas Por favor Ai Obrigada Glória a Deus E eu pensei O Telmo Vai ficar arrasado Quando eu falei Para ele Assim Telmo O Senhor Me pediu um ano Longe da plataforma Longe do ministério Para ficar em casa Cuidando da vitória Cuidando de ti Glória a Deus Eu falei Como assim Glória a Deus Achei que tu ia ficar triste Não Se Deus pediu Amém E gente Foi um ano Que eu voltei Para minha casa E eu estabeleci Aquilo que primeiro Precisava ser a base Do que Deus ia fazer Aquele dia O Senhor estava Perguntando para mim Aquilo era Hebron Na minha vida O que é mais importante Para você A minha vontade A minha direção Ou aquilo que você Quer fazer Naqueles dias Arrumando gavetas Botando em ordem A minha casa Cozinhando Cuidando da minha família O Senhor estabeleceu As raízes Que me sustentam Aqui hoje E eu quero dizer Para você Que uma flecha Antes de ela ir Para o alvo Ela precisa ser Puxada para trás E a flecha Quando ela está No arco Que ela é Puxada Para trás Ela pensa Que ela está Retrocendendo A grande verdade É que ela está Avançando Se o Senhor Tem pedido Para você Retroceder Em algumas coisas Eu quero liberar Uma palavra Sobre você Isso é avanço De Deus É porque o Senhor Quer te avançar Nos próximos anos E antes E antes de Davi Chegar Nesse lugar De propósito De reinar Sobre todo Israel Ele precisava Aliançar O seu coração Com Deus Deus sempre Irá te levar A um lugar De aliança Com Ele Antes de você Chegar no lugar Que Ele planejou Para você Ele sempre Primeiro Vai fazer você Se aliançar Com Ele Quando Deus Começou a fazer tudo Eu lembro Algo que o Senhor Me ensinou A não caminhar Sozinha Eu quero te dar Um conselho Não ande sozinha Não ande solitária A gente tem Muitas pessoas Hoje feridas Com a igreja Feridas com isso Feridas com aquilo Se isolando Escute O teu bando Te protege Tenha Tenha um bando Tenha aqueles Que andam com você Que são escudeiros Estão junto Você não tem noção Da importância Da comunhão Existem bênçãos Que só são Liberadas Na comunhão Da igreja Existem bênçãos Que Deus não dá Lá no quarto secreto Para você Mas existem algumas Que só são liberadas Na unção Da comunhão Hoje Aqui um óleo Vai descer Sobre esse lugar Ministras Vão vir aqui Derramar Vai acontecer Coisas na sua Vida Gente Eu lembro De ir em congressos Assim E ser destravado Nesses lugares Receber direções De Deus Porque na comunhão Existe esse lugar E eu me lembro De orar Com as minhas escudeiras Com as minhas amigas E receber palavras Delas E elas Serem Como Discutir isso As guardiãs Da aliança Existem pessoas Que são guardiãs Da aliança Que nós temos Com Deus Porque No meio do caminho Às vezes a gente Vai querer andar Um pouco mais Para cá Um pouco mais Para lá E eu tenho Essas pessoas Que falam assim Para mim Ei Lembra de quem Você é em Deus Ei Lembra do que Ele te disse Lá no começo Lembra da aliança Que você fez Com Deus De não se vender De não se corromper Mas de ser fiel A Ele E o Senhor Está falando Para você Você quer Viver o tempo De estabelecimento Faça uma aliança Comigo Eu peguei um caderno E eu fiz um verdadeiro Tratado com Deus Uma aliança Com Ele O Senhor Não vai me ver Fazendo isso O Senhor Não vai me ver Envolvida nisso O Senhor Não vai me ver Nisso E hoje Quando as propostas Chegam Porque eu digo É muito fácil Dizer Eu não me vendo Quando ninguém Quer te comprar É fácil dizer Eu não me vendo Mas você Ninguém Quer te comprar O difícil É você dizer Eu não me vendo Quando tem proposta Quando tem proposta Aí você pode dizer Eu não me vendo E Deus está chamando Um povo Que não se vende Que tem aliança Com Ele Que tem compromisso Com Ele Recebi uma proposta Eu mexo com isso Ou se aliançar Com Deus Pai Nós temos Uma aliança Lembra Temos uma aliança Agora deixa eu te contar Uma coisa Hebron é um teste De Deus Quando Deus falou assim Desce a Hebron Talvez não era O que Davi queria Davi vivia no deserto Fugindo de Saúl Saúl Perseguia Davi Deixa eu te falar uma coisa O movimento antigo Persegue o novo Que Deus está brotando Tem muitos Davis aqui Muitos ministérios Davis aqui E sabe como que eu conheço Um Davi Ele não ataca Davi se esconde Para que no momento certo Deus levante ele Outro dia uma pessoa diz Ai eu sou como o Davi De ele descascar Eu falei Davi não tinha esse coração Davi nunca Pegou Algo para Atacar Saúl Se você está sendo perseguido Pelo movimento antigo Por Saús Querem colocar Amadura em vocês Eu quero dizer uma coisa Para você Não ataque Se esconda Nas cavernas Que Deus colocar Na sua vida De refúgio As cavernas São pedagógicas As cavernas Te preparam Para onde Deus Quer te colocar Mas Davi Saúl já tinha morrido Estava todo mundo Assim do lado De Davi Ei Davi Agora é a hora De você ser rei Você já foi ungido Vamos Uma das coisas Que você vai aprender É não andar Com a voz da multidão A multidão Não tem compromisso Com você Quantas vezes eu ouvi Vamos Faz Eu não me movimento Pela multidão Porque depois A mesma multidão Que fala Vai Aquela que vai Criticar Porque deu errado Porque a multidão Não tem compromisso Com você Não tem compromisso Com a sua história Não tem compromisso Com o propósito De Deus Na tua vida Davi Escolheu o que? Consultar Ao Senhor Pra onde que eu vou? Hebron Hebron É uma região Que representava Apenas 10% De todo o reinado Israel É como se Eu disse assim Desse a Hebron Que eu vou fazer Eu vou fazer de você Um rei Hebron Mas Senhor Lá é muito pequeno É só 10% Deixa eu te contar Um segredo O Senhor espera Que você seja fiel Primeiro as coisas Pequenas Pra depois colocar você Em coisas maiores Talvez algumas mulheres De Deus Estão em Hebron Você consultou O Senhor Crente Queria dizer Todo Israel E Deus Pra você não Hebron Eu quero que você Conheça a fidelidade Nas coisas pequenas Eu quero que você Seja treinado Primeiro Numa pequena quantidade Eu posso me lembrar Anos atrás Eu sempre fui muito tímida Eu tinha muito receio De falar em público Engraçado né Que dentro do meu propósito Existia uma poderosa Comunicadora Por isso que tem algumas mulheres Aqui que dizem Que são tímidas Deixa eu dizer pra você Você Aterroriza Se for falar em público Ou de repente Até numa mesa Eu quero derramar Uma unção de coragem Em você Porque aí dentro Tá escondida Uma poderosa Comunicadora De Deus Mas não dá medo Dá Mas tem um segredo Vai com medo mesmo Encaram medo A coragem Só é coragem Porque existe Medo A verdade é que O medo não te paralisa Ele te impulsiona Que haja o impulso Do alto sobre você Mas eu comecei Há 10 anos atrás Fazer uma reunião De mulheres Lá na minha casa Éramos em 10 mulheres 10 mulheres na casa Gente A reunião Era toda Não era toda quinta-feira Era a cada 15 dias E eu lembro que eu falei Assim pro meu marido Isso não vai dar certo Daí ele falou assim Por quê? Que a cada 15 dias As pessoas vão esquecer Será que é essa quinta Ou outra quinta E vai ficar uma coisa Tão perdida E ele falou assim Mas quem te deu a direção? Assim foi Deus Então obedece E eu comecei fazendo A minha casa Essas reuniões Gente Até chegar ao ponto De em menos De acho que 6 meses Tinha 70 pessoas Dentro da nossa casa Eu lembro que tinha gente Pendurada na janela Um dia E o Telmo falou assim pra mim Por favor Tem a igreja Nós já pastoreávamos a Abapai Abapai já tinha nascido Faz a reunião de mulheres na igreja Eu falei Daí vai perder o propósito Eu com medo Vai perder o propósito Porque é nas casas Então acho que eu vou multiplicar Ele falou Não Vai pra igreja Eu quero dar graças a Deus Pelos homens Que são como Boaz Que são como Jesus Que impulsionam As mulheres No ministério Que levantam mulheres Que são apoio Para as mulheres Eu te abençoo Tem mulheres solteiras aqui? Levanta a mão Eu te abençoo Com Boaz Na sua vida Que vai fazer florescer Os sonhos de Deus Em você Homens apoiadores Homens que extraem da mulher Aquilo que há de melhor Nelas E eu fui Pra igreja E eu lembro Que no primeiro dia Eu fiz uma roda Assim E ele falou assim Meu marido Isso é ridículo O que está se fazendo Eu falei Por que? Ele assim A roda está muito grande E as pessoas Não conseguem te ouvir Você precisa usar o microfone Precisa organizar De uma maneira diferente Eu lembro Que no primeiro dia Que eu fiz isso Que ele me pediu Eu quase Já tinha 150 pessoas Os anos foram passando E eu descobri Que aquele pequeno começo Foi a minha Hebron Foi o meu treinamento Pra aquilo que Deus Ia fazer nos próximos anos De estar preparando Uma palavra Começou a gerar Dentro de mim O movimento Das minhas entranhas Onde as palavras Já não podiam mais Ser contidas Eu abri a minha boca A palavra Ela fluia E eu comecei a entender Que um rio De águas vivas Estava começando a brotar E que eu não podia Mais conter Ele O Senhor Que abriu uma fonte Em você Que você não pode Conter Quando uma mulher Está pra dar a luz De parto Ela nada pode Nada pode Conter aquela criança De sair Quando estamos prontas Pra dar a luz Ninguém impede Aquilo que Deus Gerou dentro de nós E hoje Depois de dez anos De mil mulheres De duas mil De duas mil Três mil e quinhentas Que é o que cabe Hoje lá Esses dias Numa quinta-feira Sete ônibus De vários lugares Do Brasil E ao som Uma reunião De mulheres Eu não fico Chamando muito Na internet Eu não faço Sabe Esse chamamento Não é meu É dele Mas eu precisei Primeiro Obedecer A minha Hebron Ser fiel Aos pequenos Começos Se eu está falando Para algumas pessoas Aqui Seja fiel Que eu te entreguei Você tem dito É pouco É pequeno Seja fiel Na Hebron Que está na sua mão Davi Davi se recusa A estar em qualquer lugar Que não seja A vontade De Deus As vezes eu vejo Pessoas usando Deus Para viver a sua própria vontade Movem tudo o que podem Manipulam todos Mas no final Se percebe tudo nela Menos o favor de Deus Você pode contratar O que há de melhor Você pode contratar Um videomaker Você pode fazer Tudo com muita excelência Se não foi Deus Que te chamou Se o favor de Deus Não está sobre você Se a unção de Deus Não está sobre a sua vida Não floresce Agora se o favor de Deus Está na sua vida Até um deserto Transforma num jardim Ele faz o jardim Ali daquele deserto Um jardim secreto Ele faz Protrar rios No deserto As pessoas vão dizer Mas aquela mulher Que passou por aquela situação Olha É rio É fonte de água viva Que flui dela Quando ela fala É uma sabedoria Jamais vista Quando ela fala O favor de Deus É que faz tudo ser completo Mas o favor de Deus Só está Quando você o convida Essa manhã O Senhor está perguntando Para nós Será que você Pode ter uma aliança Comigo E andar comigo Ah Jesus Hebron era um caminho Que não era atrativo Davi governaria Apenas 10% Do povo Existem alguns caminhos Que não são atrativos Mas que nos conferem Autoridade Eu ministrei Sete anos Para prostitutas Em prostíbulos Eu entrava Nos prostíbulos Pedia para a dona Dos prostíbulos Que se eu podia Tomar um café Com as meninas delas Se eu podia Ter um tempo com elas E uma delas Me perguntou Mas o que você Vem fazer aqui Eu falei assim Eu vim Conversar com elas Mas o que que tu vai Conversar com elas Eu vim falar de Jesus Para elas Do amor de Deus Que elas tenham um pai Posso? Pode? Resgatamos várias Casamos de branco Várias casaram Deixa eu falar Eu lembro que Um dia eu estava No meio delas Dentro da boate Mesmo Nós estávamos Num momento de oração De busca Chorando E chega E chega um cliente E quando o cliente Chegava Eu me retirava De dentro da boate Ficava lá fora Com elas lá fora E na hora Aquele cliente Chegou Botou a mão Em mim No meu ombro E disse assim Eu quero essa aqui Eu falei Tira a mão De mim agora Aí eu chamei A dona Eu falei Me socorre Aí ela Não, não Não é Das meninas Ela é pastora Ele Pastora? O que uma pastora Está fazendo aqui? Eu estou Ministrando com elas Inclusive sobre Homens que saem de casa Deixa sua esposa Traia sua esposa Ele me olhou assim Ele desistiu Do programa aquele dia Ele não esperava Quem sabe Que Deus estava ali Naquele lugar Nós conseguimos Uma igreja Dentro do prostíbulo E um dia Nós estávamos Ministrando Dentro do prostíbulo Com as crianças E tal Foi tão lindo Gente Uma mulher Trabalhava Num dos prostíbulos Ali perto Chamou a gente Falou assim Eu ouvi uma canção Do Todo Poderoso E eu queria muito Ouvir essa canção Mais vezes Eu não sei aonde Que eu acho E o meu marido Assim Eu tenho um CD Eu te dou Tirou o CD Do carro Na época Entregou pra ela E disse assim Tá aqui ó É a 4 A faixa 4 Aquela mulher Entrou num carro Ligou o som No último volume Abriu o porta-mala E de repente Nós estávamos lá Naquela zona de prostituição Trabalhando A gente começou A gente começou A ouvir Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma Anseia por Ti Poderoso Deus Poderoso Deus Não há outro Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma Anseia por Ti De repente A glória de Deus Invadiu aquela zona De prostituição Peso da glória De Deus Os homens começaram A voltar pra casa Fechar os seus carros As boates Começaram a fechar As pessoas Começaram a chorar Vinham até nós O que que tá acontecendo aqui Eu falei É a glória De Deus E eu falei Deus O que é isso Quando você estabelece Um lugar pra mim Eu venho Quando você estabelece Um lugar pra mim Eu venho O Senhor quer usar você Em comunidades improváveis Crianças órfãos Prostitutas Mulheres que estão presas O Senhor clama Pra que você se levante Você vai ver O maior movimento Dos céus Foi a minha Hebron Mas Senhor Prostitutas Eu nunca Nem tive o contato Com uma Eu também Nunca tinha tido O que que eu vou falar Pra elas Eu não fiz Nenhum curso Sabe qual foi O curso que eu fiz Obedecer A voz de Deus Porque quando ele te chama Mesmo você Senhor eu não tenho nada Pra oferecer Fica tranquila Que tu nunca vai ter Quem oferece sou eu Eu só quero te usar Como um canal Depois Junto Ministrando Sete anos No presídio Na aula feminina Hoje Lá na cidade Quando Eu vou no supermercado Vou numa loja Elas seguram a minha mão E eu olho Lembra de mim Eu falei Presídio É Eu nunca mais trafiquei A gente batizava Na caixa d'água Nunca mais A minha vida é de Cristo Fiz o Enem Passei E uma falou pra mim Vou fazer faculdade Você não tem noção Como você pode Stravar pessoas E mudar o destino De famílias inteiras Mulher Deus chamou você aqui Não pra você Rodar Através Daquilo que você quer Mas pra você Olhar pro alto E o que o céu quer Hebron 10% Pequeno Mas é ali Que o Senhor Vai te preparar E vai te dar autoridade Sobre todo Israel Tem gente que tá assim Não acontece nada Na minha vida Minha vida Eu quero dizer Você quer viver Coisas diferentes? Você quer viver O que você nunca viveu? Comece a fazer O que você nunca fez Não espere Ter os mesmos resultados Ou conhecer novos lugares Se a estrada Que você pega É a mesma Deus está estabelecendo Um tempo de mudanças Quando Davi Fica em Hebron Eu amo uma coisa Que acontece Eu amo o coração De Davi O coração de Davi É como o coração De Deus Quando você olha O retrato de Davi Você tá vendo E uma das coisas Que acontece É que Davi Não se promovia Eu amo isso Eu tenho muita dificuldade Com autopromoção Porque se você se promove Você vai ter que se sustentar No lugar que você tá Agora se Deus te promove Ele te sustenta Tudo aquilo que Deus promove Ele também sustenta Pra onde Deus aponta Ele paga a conta Se ele apontou Vai dar certo Se ele te chamou Não tem erro Ele espera o momento certo De ele reinar Sobre todo Israel Sabe qual foi o momento? O reconhecimento Das outras pessoas Ao redor dele Do que ele carregava Deixa eu te falar uma coisa É impossível Esconder uma mulher Que foi construída por Deus É impossível É impossível Você olhar pra uma árvore Que tá dando laranja Sem não entender Que é uma laranjeira É impossível Você olhar pra uma árvore E ver que não é Uma bananeira Porque o fruto Denuncia A identidade Da árvore Escute Você vai passar Por uma estação De reconhecimento Daqueles que estão ao redor Pessoas que Antes de julgaram Vão dizer assim Você carrega algo E eu recebo Daquilo que você carrega Sabe o que aconteceu? Os líderes de Israel Vieram pra Davi E falaram Reina sobre todo Israel Deixa eu te falar uma coisa O Senhor vai fazer você Florescer e frutificar E esse vai ser o apontamento Praquilo que você vai viver Não só mais em Hebron Mas agora em todo Israel Existem mulheres aqui Que primeiro você tem que ser Uma benção na sua cidade Antes de você ser Uma benção Pra sua nação Mas escute Você tem que primeiro Ser uma benção Na sua casa Antes de ser uma benção Na sua cidade Quem é você Na sua casa Aqui Eu olho Só falta voar Cara de anjo Olha pra cara Dessa pessoa Da sua saudade Olha como ela é de Deus Olha Olha que ungida Olha como ela é mansa Olha como ela é mansa Olha como ela é paciente Profetiza Vale de ossos cegos Profetiza Mas deixa eu falar Mas o Senhor sabe Quem é você De verdade E se você O obedece Os frutos Vão vir pra fora Essa imersão Hoje vai ser um teste De paciência Na hora do almoço Entende? O Senhor nos treina Nos Hebrons Nos Hebrons Da vida E eu quero te abençoar Com essa palavra Tempo de treinamento É tempo de você Passar Horas com a sua bíblia Levar um caderno E uma caneta E começar a anotar Tudo que Deus Tá falando pra você É tempo de você Se debruçar E fazer alianças Com Deus E dizer Deus Eu faço uma aliança Contigo É tempo de você Estabelecer limites De Deus Pra sua vida Que o próximo passo A próxima estação Vai ser viver O Israel De Deus Na sua vida O propósito Original Genuíno Pra você Ór O que Deus Amor Auxíno